Saudações, amigos do canal Game Over, Robson B. Cá estamos nós, fazendo nosso primeiríssimo Drops. Desde que eu parei de fazer o Sexta Marcha ao vivo, a gente não tinha produzido nenhum. Mas hoje é um dia que eu preciso falar um pouquinho com vocês. E, bom, a primeira grande notícia, são duas notinhas importantes do Drops de hoje. A primeira é a final das E-Series das Olimpíadas, a série virtual das Olimpíadas, pela primeira vez com automobilismo. E é óbvio que uma das questões seria justamente o Igor Fraga, o único representante brasileiro que estava no Olimpíadas Virtual Series. E, bom, a gente já começou muito bem, na verdade, o Igor Lagor, na quarta colocação, estava indo bem, terminou na P2, conseguiu 10 pontos, estava indo muito bem. E aí, para a etapa seguinte, a segunda corrida, não conseguiu fazer a coisa funcionar, né? Deu um problema de conexão ali, de NAT, de compatibilidade de rede, segundo ele explicou. E, bom, o grande lance aqui, pelo menos, segundo a palavra do próprio Igor Fraga, né? Que esclareceu ali, ele teve um problema na Corrida 1, depois da Corrida 1, aliás, que deu um problema de compatibilidade de NAT, ao qual se tornou desconhecido, que era sempre NAT 2, que é o padrão, aliás, para o Gran Turismo poder funcionar, porque qualquer coisa no Gran Turismo que escape isso simplesmente não funciona. É impressionante. E o mais legal é que, mesmo conectado à PSN, o GT Sport simplesmente negava a entrada do Igor Fraga nessa sala em específico, o que é muito bizarro, vamos combinar. Ainda mais um evento de aporte mundial, de Olimpíada. Simplesmente a coisa não funcionar, é um pouquinho broxante, realmente. O único piloto comprometido por problemas de conexão de internet foi o brasileiro, o que demonstra que a nossa internet realmente é capenga. Você já deve ter visto muito problema aqui no canal, em termos de transmissão, de incompatibilidade com algum piloto, enfim, que o cara cai. Só que tudo bem, né? Um evento de lobby é uma coisa. Uma Olimpíada era realmente uma coisa de se esperar um pouquinho mais aí, por parte do pessoal do Gran Turismo, né? Da Polifone. Mesmo assim, o pessoal deu uma colaborada com ele, tentaram ajudar ele a fazer a conexão. Ele tentou, inclusive, pelo celular, mas, infelizmente, ele não conseguia ver ninguém na sala, o que já é muito característico do próprio Gran Turismo, né? O GT tem essa coisa de não exibir alguns pilotos, que também não é exatamente uma novidade aí, pelo menos pra quem acompanha as nossas lives aqui no canal. E, bom, uma vez que o Igor Fraga não conseguiu largar, ele simplesmente puxou o carro pra fora ali, já que ele não tava vendo ninguém na largada, ele tinha conseguido uma P3, ele tava muito bem colocado, mas, simplesmente, teve que abandonar a prova e, consequentemente, o evento, né? Cara, é engraçado que, depois disso, ele recebeu lá um DNS, né? Seria um Did Not Start, eu imagino, ou algo do tipo, enfim. Eu entendo que seria um DNF, né? Did Not Finish. Mas, ok. O Igor Fraga ficou fora, então, aí, da segunda corrida e, consequentemente, perdeu qualquer possibilidade de poder tentar disputar uma medalha olímpica. Ele tava muito bem, aliás. A gente pode perceber ali que, na terceira corrida, grande final ali, o Aizal ficou em segundo e o Valério Galo conseguiu faturar a medalha de ouro, cara. Ele conseguiu, aliás, por 0.080 à frente do Aizal e, justamente, o Aizal era o piloto a ser batido porque terminou com a medalha de prata, então, com 35 pontos e o Beauvoir com 28 pontos totais aí lá pra França com a medalha de bronze. O Igor Fraga, mesmo correndo apenas uma única corrida, ainda fez 10 pontos e terminou na nona colocação. Mas é um pouquinho broxante, realmente, aí, a gente perceber que o nosso amigo Igor Fraga não conseguiu correr porque o Gran Turismo bugou. E, cara, eu entendo a frustração, imagino a frustração do Igor Fraga porque nos eventos normais a gente já fica pistola com esse negócio do Gran Turismo. Eu entendo que o Igor até deu uma passada de pano ali, e disse, não, olha, não fluda a mensagem aqui no YouTube, né, que tava tendo a transmissão ao vivo das Olimpíadas, não falem dessa questão aí. Mas o fato concreto, real, é que a gente percebe que a conectividade de rede do Gran Turismo, em especial, é bem problemática, é bem frágil. Qualquer coisinha ali dá ruim, trava piloto, piloto que fica andando em zigue-zague ou fica dando o zerinho na largada, que seria muito mais vergonhoso pro Gran Turismo se o Igor Fraga simplesmente tivesse na terceira colocação na segunda corrida, largasse fazendo o zerinho. Imagina que porcaria que não ia ser, meu amigo. Então, assim, eu tinha que fazer esse drops porque eu tinha que falar este detalhe aqui, lamentável, a questão do Gran Turismo Sport, como a questão da conectividade de rede do próprio GT é muito frágil, o sistema de servidor do GT é uma coisa muito... que a gente não vê tão claramente em outros jogos. Isso é o que eu fico muito frustrado, particularmente, é por isso. Porque a gente vê outros jogos que não são olímpicos e que as coisas funcionam, cara. Eu não consigo entender por que raios o GT é tão delicado com essa questão do NAT. Eu entendo, ah, tem que ter a questão de ping e tudo mais, mas é complicado, né? É muito difícil, realmente, de aceitar isso. E ainda mais quando a gente vê um cara que deve ter treinado muito, eu acredito que deve ter treinado bastante, que conseguiu se sair muito bem, entrou numa segunda corrida conectado via celular no videogame. Olha a situação, porque a operadora de internet não conseguiu resolver, ninguém resolve nada, o sistema de infraestrutura do Brasil também é uma porcaria na outra ponta, né? Tem o problema do servidor do GT, mas tem esse problema também da questão da infraestrutura de rede do Brasil, que é bem limitada, bem caótica. E, bom, realmente não tem muito mais o que fazer, além de lamentar o fato e ficar feliz, porque o Aizal se deu mal e ficou só com a prata. Quer dizer, ele ainda é um campeão olímpico, mas é prata. Ficou em segundo lugar. É isso. Segunda grande notinha do dia aqui é o nosso digníssimo volante TGT. Aliás, o volante TGT 2. Sim, é a continuação do TGT. Enfim, o volante sucessor espiritual do primeiro TGT oficial do Gran Turismo, parceria com a Trust Master, feito para o PlayStation 4 e Gran Turismo Sport, agora vem preparado aí, sendo o primeiro volante licenciado oficialmente para o PlayStation 5. O que significa absolutamente nada, porque não faz diferença, porque os outros volantes, inclusive G29, da Logitech e tudo mais, são compatíveis com o PS5. Então, nesse caso aí, é mais porque é um marketing dos caras realmente cantando um pouco mais alto. Chegou um pouco depois dos concorrentes, o exemplo da Fanatec, mas chegou antes do que o Gran Turismo 7. Embora ele já seja preparado, feito para o Gran Turismo 7, o fato é que o TGT 2 vai ter que ficar na caixa pelo menos mais um ano e meio até o lançamento do T7, se for lançado oficialmente no final do próximo ano, em 2022. E ele vem aí com uma série de novos recursos, bastante letrinhas, aliás, muitas, muitos acrônimos, muitas letrinhas, que é uma coisa que a Trustmaster aparentemente gosta muito de fazer. Ele vem com TDCC, TRTF, TAECQ, TLIN, TFOC, TMCE e T-Turbo, que basicamente vão significar aí para a gente muito pouca coisa na prática. O fato principal aqui é o preço dele, a versão completa aí, o bundle dele que vem com a pedaleira T3 PA, vai custar então aí 799 dólares e 99 cents, o que daria ali 4.450 reais de conversão direta. Quando eu falo conversão direta, eu quero dizer conversão direta, só da cotação, né? Fora taxas, impostos e mais impostos, e taxa do não sei o que, enfim. Se a gente pensar que o próprio PlayStation 5, nessa faixa de preço, aparece lá por 5, 6 mil reais, não é difícil de imaginar que este volante completinho, TGT2 mais T3 PA, sem a manopla de câmbio, que é uma coisa bem curiosa, né? Então ele vem só com a pedaleira e o volante, vem então ali, seria, imagino eu, pagou lá pelos 9 mil, 10 mil reais, pelo menos, o que sim, é muito dinheiro por um equipamento desses, aliás, é muito dinheiro mesmo, o cara dá pra comprar um carro de verdade com esse valor, enfim. E pra quem já tem o pedal, já tem a T3 PA, sei lá, o cara já comprou lá um T500 RS, quer dar um upgrade generoso, pegar o TGT2, pode comprar só o volante, sem manopla, sem pedaleira, apenas a carcaça onde vem o volante realmente, e aí ele baixa um pouquinho, ele fica apenas 499 dólares e 99 cents, o que daria lá 2.475 reais em conversão direta, ou o valor de um PlayStation 5 corrente no nosso mercado de eletrônicos aqui do Brasil. Então é, realmente lá 4, 5, 6 mil reais, só o volante, sem mais nada na caixa, é bem salgado, imagino eu, sim, é muito salgado. Uma coisa curiosa então aí, é que ele já foi desenvolvido juntamente com o pessoal do Gran Turismo, baseado no GT Sport, para poder produzir o TGT2, ele já é 100% compatível com o GT Sport, no PlayStation 4, e também no PlayStation 5, no modo de compatibilidade do próprio jogo, no caso dentro do PS5, já que ele é um jogo de Play 4, não tem versão atualização, nada de especial para PS5, pelo menos por enquanto. o T-Turbo, na verdade, é a fonte de alimentação dele, que ao invés de dizer, temos uma fonte de alimentação externa, não, isso é muito pouco marketing, então tem o T-Turbo, faz o formato de um turbo, e é uma fonte de força, basicamente, para o aparelho. Depois também temos a questão interna dele ali, que o T-A-E-C-Q, na verdade, é a questão da placa, o circuito impresso dentro dele, que é de alta qualidade, de alto padrão. Depois temos também a questão da pedaleira, que é um opcional, para quem não tem, por exemplo, e está disposto a gastar muito dinheiro, sim, você pode comprar ele com um pedal já incluso, inclusive lá com um embleminha bonitinho, TGT2, embora isso não faça nenhuma diferença no uso, você pode pegar o T3-PA normal, caso você tenha, e usar em cima do TGT2 numa boa, eles são totalmente compatíveis, já preparado para isso. Uma outra coisa interessante também, é a questão interna dele, que tem um novo chip para o TRTF, que na verdade seria uma espécie de amaciador, vamos dizer assim, uma coisa que deixa uma coisa mais suave, um suavizante de force feedback para drift, então quando o carro está derrapando, dá aquela emocionada, ele não vai dar um tranco seco, e não vai ficar solto de uma hora para outra, ele vai fazer uma coisa, uma transição suave, graças ao processamento desse chip extra, então aí que é o TRTF, recurso novo na caixa do TGT2. Duas informações que eu acabei deixando escapar, e agora que eu terminei de gravar, e estava vendo para editar aqui, eu percebi, e bom, a primeira delas é o TRTF, que na verdade significa Real Time Force Feedback, ou seja, Force Feedback em tempo real, que eu tinha mencionado, que era a questão do drift, o do drift é o TDCC, que seria o Real Time Drift Curve Calculation, que é o cálculo de curva de drift em tempo real, então tem, isso sim está certo, é um processador à parte, faz o cálculo certinho, o TDCC e o TRTF, então é o Force Feedback, que na verdade já tinha o Force Feedback, mas eles fizeram uma versão nova, melhorada, para poder dizer que é melhor, e poder dizer que tem, enfim, o grande lance é esse. E a segunda grande questão aqui, é o fato de que ele vem preparado, ele é compatível com o TLCM, mas a pedaleira T3PA não tem Load Cell, então ela não tem aquele esquema no pedal ali, de poder dar carga, poder dar pressão no pedal ali, para te poder sentir um pouco mais a questão de retorno no pedal, então não tem isso, tem só o pedal normal e custa muito caro. E agora de volta à nossa programação normal. Não acho que isso signifique grandes coisas, mas me chamou muito a atenção o preço dele, o momento que está sendo lançado, porque ele veio depois do concorrente, no caso da Fanatec, e antes do jogo ao qual ele seria a grande estrela, né? O principal volante, o volante número um, o volante escolhido pela Polifone, pelo caso Noriamauchi, que ele tem na casa dele, mentira, ele deve ter só na Polifone mesmo, porque a casa dele deve ser um cubículo, imagino eu, porque ele nunca está em casa, quer dizer, agora com essa pandemia, talvez ele esteja em casa, mas o grande fato aqui, que realmente 800 e... é 800 dólares, né? Não ia dizer 899, não, são 799.99 dólares, cara, é muita grana, pode converter aí para uns 10 pau, aqui no Brasil, quando aparecer, se aparecer, se alguém, por acaso, vá que aconteça, o cara tenha, aí sim, realmente pode ter o primeiro volante oficial, sucessor do TGT, o TGT 2, porque pelo visto, todo o marketing do pessoal do Trustmaster, acabou na hora de botar o nome do negócio, então, esse foi o meu Drops, espero que você tenha sido informado, e se divertido um pouquinho, até o próximo. TGT 2, tGT 2, tGT 2, tGT 2, tGT 3, tGT 3, tGT 3, tGT 3, Tchau.